Vem um dia especial Vai mudar pra sempre todo o meu viver Ele irá levar embora a sua igreja Aleluia, Cristo volta outra vez Para nós, para nada Cristo voltando está Para nós, para nada Cristo voltando está Ele vem me buscar Esse dia especial O que importa É estar pronto para ouvir o seu chamado Cristo irá levar pra sempre a sua igreja Aleluia, nunca mais irei sofrer Maraná, Maraná, Cristo voltando está Maraná, Maraná, Cristo voltando está Ele vem me buscar Maraná, volta outra vez Maraná, volta outra vez Maraná, volta outra vez Maraná, volta outra vez Obrigado.